Eita pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Deixa aquele like para fortalecer, beleza? E hoje aqui, amanhãzinha chuvosa, amanhã chuvosa né? Amanhã chuvosa direto aqui da Serra do Gaspar, município de Mojeiro Estou aqui na casa do meu pai, galera Casinha aqui do meu pai E eu vou registrar para vocês aqui nesse momento O momento está caindo agora uma chuvada boa aqui, uma chuva boa né? Chuvinha boa aqui na casa Aqui né, para fazer um vídeo Fazer um vídeo aqui né, para a galera Diretamente aqui do sítio Gaspar As motos estão ali ó, embaixo do pé da árvore E aí galera, como está vindo ali ó Chuva muito boa Ali a Serra da Guararema Olha só, chuva boa aqui Apesar que aqui estava muito seco Estava muito seco, estava precisando mesmo de uma chuva Então Deus mandou aí ó Sua benção Sua benção aí, essa chuva maravilhosa Nesta manhã aqui de terça-feira Aí ó, caindo aquela chuva boa Meu pai está por ali ó Hoje está para você, está aqui Estou aqui agora com meu pai Ele está em casa do meu pai E o tempo hoje está para a chuva né? É Hoje está para a chuva Chuvadinha de verão Mesmo Vou para a plantação aí ó Olha só galera, que maravilha Tem a chuva Estou olhando aí a plantação Coisa boa Aí galera ó Chuvinha com vento Bastante vento aqui E o frio aqui está Está bom viu Fechou tudo para lá Não dá nem para ver mais a serra Serra da Guararema Não dá para ver não Está muito branco Está frio aqui né Está frio é Não esqueça de deixar o like galera Eita pessoal Bastante chuva aqui hoje Manhãzinha abençoada Sobre aquela chuvinha aqui pessoal No interior Em pleno verão Já está molhando a terra viu pessoal Graças a Deus Maravilha de Deus Estava tudo seco né Estava tudo seco aqui pessoal Mas Deus não desampara ninguém não E de repente Deus mandou chuva Deus sabe o que faz pessoal Aquela chuvinha aí maravilhosa Olha aqui ó Estamos aqui né Aí pessoal A água já caindo ali na bica pessoal Eita Superior abençoado Aqui é a serra do Gaspar pessoal Hoje veio paraíba Bastante chuva viu Hoje a gente vai para casa na lama Meu pai ali na janela É isso aí pessoal É isso aí pessoal Olha Está fazendo aquela lama já viu Eita pessoal Muita chuva viu Tem que respeitar né Francor geral viu Graças a Deus É isso aí pessoal É isso aí pessoal Registrando para vocês aí A maravilha de Deus né Bastante frio É uma chuvinha aqui no mês de outubro Dia 29 E hoje é peça feira né Peça feira Bastante frio Aqui é bastante frio Eita pessoal é água Eita água Eita Está frio viu Já está frio aí né Juninho Coisa boa né Um friozinho É Vou mostrar aqui para o pessoal Que água caindo aqui Na biqueira Eita Olha a maravilha Olha como ficou bonito a maracujá Olha Olha que benção aí É chuva É chuva É chuva É chuva pessoal Vamos por aí Só agradecer a Deus né Só agradecer a Deus Mandou água aí para o pessoal Mais precisado Eita pessoal Agora engrossou mesmo Graças a Deus Maravilha Manhã chuvosa É água É água meu povo É água Agora invernou Eita 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 Vamos botar o depósio Vamos botar o depósio ali pessoal Que é para não desperdiçar água né Olha a água né Já lavou a esteira Já lavou a esteira Tá enchendo Vou botar o depósio ali pessoal Vou botar o depósio ali pessoal Eita 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 Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Aixe Eita 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 Daqui a pouco a gente vai ter que descer na lama ahm pessoal A gente mora distante daqui pessoal Aqui Lembrando que quem mora aqui no sítio é meu pai a gente mora lá no Distrito de Gamileira e meu irmão mora no Ingá Mas daquê a pouco живот conclusion a gente tá descendo aqui a serra devagarzinho Está bastante molhado Esperar um pouquinho para enxugar Isso aí pessoal, isso foi mais um Registro aqui para vocês Aquela chuvinha boa É isso aí Isso aí meu povo, deixa aquele like, compartilha O nosso vídeo Deixa o seu comentário aqui embaixo também Que é muito importante